Tu botou o que, amor? Panqueca foi? Foi! Não foi o panqueca que tu botou aqui? Come ela! Tem iogurte aí. E a granola. Agora tu deixou o iogurte de ficar aqui, velho. Tem outra, amor, na geladeira. Foi agora e eu comi. Estou enjoada. Estou enjoada ontem, estou enjoada hoje. Mas não vou deixar mais minha comida não. Só pra esticar as pernas. Eu faço no nível bem baixinho. Circulação ativada. Eu machuava, vou pegar salgadinho. Não é fogo. Ali é, atrás de salgadinho. Tu gostando disso? Porque eu vou pôr na boca pra comer. É, visse para com isso. Ah, amor, posso fazer o que? Tô grávida. Já eu sei que eu tenho culpa aí. Tem ou não? Toma. Não é? Vixe, não dá, hein? Vou pegar outro. É bem pouquinho, né? Vamos pegar outro. É bem pouquinho, né? Socorro, me ajudem. Fora o peru e o pernil. O que tem que ter mais no Natal? O jantar natalino. Tem alguma coisa assim que é tradição. Eu tô comprando umas coisinhas tipo de... Sabe? Pra fazer uma mesa bem bonita no Natal. Sendo que eu não sei o que fazer de jantar. Se caso eu for fazer, né? Porque não sei ainda se eu vou fazer. Mas já tô comprando pra garantir. Que se não, não chega tempo. Sal, picão, franguinho desfiado, milho, maçã. Maionese, sabe? Batata cozida, cortadinha. Enquadradinho. Pega a receita amanhã. Não pode faltar isso. Um pouquinho de uva passa. Só de falar, minha boca encheu de água, minha filha. Vou fazer aqui pra casa. Pega a receita amanhã. Aí tu faz do teu jeito, entendeu? Bota mais batata e mais frango. Bota tipo do que? Muita maçã e muita uva passa. Bota milho. Aí maionese, mistura tudo. É tipo isso. Minha gente, eu quero rabanada. Esse negócio chique eu não entendo não. Vou pesquisar. Preciso urgentemente fazer bacalhão, gente. Não só pro Natal. Às vezes até numa data assim especial. Menina, eu fico com água na boca quando eu vejo alguém postando bacalhão. Inclusive agora. Será que eu tô gestando? Disse tudo. Disse tudo. Vai ser basicamente isso. Panetone, vinho, salpicão, frutas, empadão, peru, pernil. É a vinho da salpicão. Olha a tua liberdade. Deixa a tua liberdade que a gente tá falando de comida. Olha. Só que as costas da mão como de Mirella. Tu vai ver, vem. Vamos aqui, vamos lá. Eu não sou o Juella. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá para a casa. Se lutar puro, vamos lá. Não vou lá. Vamos lá. Vamos lá. Um... E agora eu vou passar por aí também. Olha aqui. Olha como a coisa que a pessoa vai chorar. E ele quer graça dele. Quase que vai baixar o cheiro do chão. Com velocidade alta não, tá, gente? A gente tá passeando na rua. É porque ele foi dar a volta, freou bem forte e a moto fez assim pro lado. Aí ia dar certinho. Mas no final estamos aqui, né? Tudo ok. A moto de vocês tá intacta. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu tava louca pra comprar uma mesinha. Pra colocar ali perto da piscina. Porque como a mesa da gente que puderia comer. As poltronas são, tipo, sabe? Não dá pra molhar. Aí, tipo, vai fazer um churrasco. Não dá pra sentar ali pra piscina. Enfim. Aí eu comprei uma mesa. Que, inclusive, eu achei super em conta. Tá? Que se for chegar, eu mostro pra vocês. Aí eu comprei, tipo, uma mesinha, né? Pra área externa. Com cadeiras pra área externa. Tipo, dá pra comer carne. Dá pra entrar na piscina. Dá pra sentar na mesinha. Na cadeira, no caso, né? Na mesa em cima. Ninguém vai sentar. Enfim. Mas eu achei bem em conta. Então eu tô desconfiando. Minha mãe tá tão bonita ainda. Então eu tô desconfiando. Assim que chegar, eu mostro aqui. Apenas. Dizem. 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 Vídeo. Tanto que essa mesa de jantar e essa cadeira é igualzinha aqui de casa. Aí eu bati o olho nesse lustre e falei que era um parecido. Mas aí o que eu vi no aljatal é mais ou menos esse. Tipo esse. Aí eu vou ver pessoalmente pra ver se é bonito mesmo pessoalmente.